MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daí, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje, pessoal, está aqui junto de mim a minha namorada. Fala aí, amor! Olá! Marilene! Marilene! Parei! E estamos mais uma vez aqui no GTA V Online para mais um vídeo. E vou começar esse vídeo de hoje já convidando a quem ainda não é da família Patriarcas aí, para quem ainda é da Krill, dos Patriarcas, a entrar na Krill, tá? De Playstation 3. O link está aí na descrição do vídeo. Só clicar lá e entrar, tá? Não precisa mandar convite. Clicando para entrar você já entra sozinho. Então é isso daí. A Krill é autônoma. A Krill é autônoma. Não precisa pedir permissão. É só pegar e entrar. E o negócio aí vai ser louco. Filho da puta! Segura o triângulo aí. Vocês estão vendo, né? Vai ser louco mesmo. Que ódio! Geral brigando para entrar nesse loop aí, ó. Vamos lá, amor. Aí, tu vai conseguir agora, ó. Olha só, olha só, olha só. Se liga aí, pessoal. Aí, ó, aí, ó. Ó, tá em segundo lugar já, amor. Que isso, hein? Que isso, pô. Que talento, cara. Frenha, freia ali, ó. Vai ali já. Isso aí, boa, amor, ali, ó. Manjando dos esquemas ali. Manjando das paradas loucas, loucas. Isso aí. Depois daquela corrida do último vídeo, né? Meio adeus, né? Manjando das paradas loucas, loucuras, insanas. Nos loops, loops, malditos. Ó, opa, agora que eu bato. O nome dessa corrida aí é muito boa, cara. É loops, loops. Olha no meio, ó. Gira, gira, gira. Meio bem no meio. Aí, vai. Vai certinho, amor. Aí, ó. Você acelera, você acelera. Que isso, ah... Ah, filha da puta! Segura o triângulo. Filha da puta! Filha da puta! Ah, não, 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 não. Calma, não tem que seguir, amor. Calma. Ai, vai, vai, vai. Esse cara tá bem longe, esse cara tá bem longe. Acelera, acelera, acelera. Ah, tá que pariu, tô em que... Segura o triângulo já. Errou o segura o triângulo. É isso, eu sou muito ruim. Não é não, amor. É que essa coisa é difícil, porra. Eu tava em segundo, vocês estão... Aí. Segura o triângulo. Agora já era, amor. Não, que isso. Eu tenho uma esperança, porra. Se eles conseguiram te alcançar, tu vai conseguir alcançar eles também, amor. A cada real que você doar pra mim, a Fundação Prats vai pagar... Vai pagar uma aula de direção. Então, se você compartilhar esse vídeo, não, a cada compartilhamento desse vídeo... O Facebook vai se privilegiar. O Facebook vai doar um real pra uma aula de direção. Se eu fosse vocês, eu ia compartilhar. A cada like, gente, a cada like. A cada like, boa, amor. Campanha dos likes, então, hein. Ó, mas não tá em último, mano. Tá em quinto, pô. E o pessoal ali tá brigando tudo pro meu colocado, ó. Vira, vira, vira. Não parece que eu vi o checkpoint mostrando a setinha. Ah, tem quinto! Quinto, quinto, quinto! Agora que eu percebi. Bora, começou a levar! Que foda, mano! É só porque eu tô no vídeo. Vira, vira, vira. Ai, ai, ai. Tem que ficar no checkpoint. Ah, agora eu tô... Tá bom de virar o cara? Eu tô ficando nervosa daí. Olha. Tem que ficar de olho no checkpoint. Onde vira a setinha, a gente tem que virar, ó. Vira ali agora. Isso aí. Eu ia falar uma coisa. Tá, olha só. A aula de direção, eu tô informada, me disseram que é um milhão de reais. Então, assim, tem que ter um milhão de likes. Um milhão de likes, então, pô. Se vocês quiserem que eu melhore, assim. Aí, aí, ó. Ó. Melhorar mais que isso, pô. Impossível. Tá mandando aí, ó. Puta, que pariu. Não precisa, não precisa dar trângula. Só vira ali. Acelera. Acelera aí no flow, no flow. No flow, meu Deus. Ah, olha só que foda. Ficou o clima natalino, mano. Começou agora, hein, pessoal. Pô. 22 horas da noite do dia 23. Agora que a Roxara ligou isso. Porque não tava antes. Que foda, hein. Pegamos em vídeo isso, cara. Que foda. Então, tem uma campanha aí, né, pessoal. Se vocês quiserem doar aí uma aula de direção. Brincando, mano. Não, verdade. Não, eu acho que eu preciso, sabe, pra esses loops. Eu admito que eu dirijo bem, mas não pra essas corridas longas que tipo... É, tu dirige bem assim, mas essas corridas são muito insanas, amor. Infelizmente, tu pegou as corridas mais difíceis. Ah, filho da puta! Segura o triângulo aí. Desculpa. Pode chegar à vontade. Infelizmente, tu pegou as corridas mais difíceis mesmo, sabe? Eu peguei as mais fáceis, eu admito isso. Mentira, amor. A sua era uma ela louca, tá louca? Ó, ó, ó. Já foi, mano. Já foi. Agora vira aí. Não, tem um retardado que é pior que eu, né? Não é impossível. Esse aí merece áudio. Ah, porque o cara tá FK, né? Não tá jogando. Não, mas eu vi ele atrás, passou por mim. É? Aham. Coitado, mano. Nossa, louca, eu não tô vendo. Então você daí, já sabe, né, pessoal? Ajudem aí com os likes. Milhão de likes, viu? Se no próximo vídeo aqui, você não vê uma Drift King dirigindo. Eu tô até Drift nos vídeos. Vá, ó. Com um milhão de likes eu até faço Drift em pé. Tem como fazer isso. Com duas rodas. Com duas rodas. Com duas rodas. Ai, meu Deus. Eu faço malabarismo. Uma pessoa sobe no carro e eu consigo fazer Drift sem deixar ela cair. Isso aí. Ah, não. Tá 18. Viu? Porque eu preciso de aula. Acelera agora. O cara é ruim mesmo, hein? Puta merda. Ih, tá acabando o problema, amor. Vai lá, vai lá. Tá acabando, amor. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Vai lá, vai lá. Tu consegue sim, pô. Vai, vira ali, ó. Ai, amor. Ui, que ponte. Foi quase, amor. Desculpa o ouvido de vocês. Pô, nunca de novo. Ah, nunca de novo. Ah, amor. Foi o próximo, pô. Dois checkpoints, só. Quer que ganhou? Quer que ganhou? Ó, o History Ghost BP. Parabéns aí, o History. A gente joga junto. Parabéns nada. Eu quero a minha aula, viu? Parabéns aí, mano. Então, não se esqueça, pessoal, de deixar o like de vocês aí pra gente ter uma aula particular aí. Pra gente pegar umas aulas muito boas. Pra logo em breve vocês verem aqui. Ela fazendo até Drift nos vídeos. Com pessoas em cima do carro. Com pessoas em cima do carro. E a hashtag, como é que é mesmo? Hashtag Pratice Carol Corrom. É, isso. Se vocês querem que a gente continue aí com vídeos de GTA V online, no modo corrida. Correndo. Correndo. Hashtag Melhor Casal. Hashtag, sei lá. Hashtag Tudo de Bom. Tudo de bom. Tudo de bom. É isso aí. Um grande abraço a todos. Até mais. Se inscreva no canal, se não for inscrito, se não perder nenhum vídeo. Um grande abraço e... Fomos... Fomos no Flow. Fomos no Flow.